E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, mano! Eu tô de boa por quê? Eu tô correndo dessa chuva, essa música do Mike 021 Isso mesmo! Hoje eu tô correndo da chuva, por quê? Porque eu tô saindo aqui de casa agora e eu tô indo viajar Aleluia! Aleluia! Agora sim, moleque, vamos tirar o pé daqui de casa um pouco Vamos fazer alguma coisa um pouco diferente hoje Hoje não, né? Nos próximos dias Eu tô saindo aqui de casa agora, tô indo pro aeroporto E de lá, galera, eu vou parar diretamente em Orlando É lógico que como toda viagem, sempre tem aquelas paradas, né mano? Vai ter que parar pra comer, porque cês sabem, gordo é foda Parar também, fazer check-in, faz aquilo, faz aquilo Mas fé no bike de Londrina, nós sai em Orlando, nós chega, moleque Bom, tô saindo aqui de casa agora E eu preciso fazer uma coisa muito chata, muito triste, mano Muito triste mesmo, porque meu coração tá sentido Que é dar tchau pro Jack E aí, Jack? Jack, Jack, eu tô muito triste, mano Por causa dessa viagem eu não sei como que você tá também Eu não sei se você tá chateado, porque eu vou ficar um tempo fora, Jack Não chore, meu querido canino! Eu tô indo viajar e você vai ficar com minha mãe, beleza? Minha mãe vai cuidar muito bem do Jack Minha mãe vai cuidar dele Meu cão, mano Você não tem vergonha nessa cara, não Sai, rapaz! E bom, galera, minha mãe vai cuidar do Jack Minha mãe vai ficar com o Jack esse tempo pra mim Afinal, não existe alguém de mais confiança do que minha própria mãe Pra cuidar do Jack, não é mesmo? Nada vai ficar com muita saudade de você Eu e os inscritos, Jack Mas logo pra ele tá de volta Ai, minha mãe! Meu Deus! Vocês vão ficar com saudade do Jack, galera? Eu vou tentar pegar algum vídeo dele com a minha mãe nesse tempo Pra trazer aqui pra vocês Porque eu sei que muita gente aqui gosta do Jack Beleza? Agora vamos sair aqui do aeroporto E vamos começar essa viagem Lembrando, não esquece Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Porque vai ter muito vídeo novo por aí Dessa viagem Beleza? Se inscreve aí no canal Agora partiu! Se inscreve aí no canal Bom, galera Depois de todo esse passeio Eu tô aqui na Colômbia Você acredita? Tô aqui na Colômbia, mano Isso mesmo O que que aconteceu? Eu tive que passar aqui Por quê? Porque meu voo passa por aqui E eu tô aqui esperando o meu voo agora pra Orlando E a próxima parada é Orlando Chegando lá Os moleques vão lá no aeroporto me encontrar E de lá a gente chegou finalmente na América Essa é a vista aqui do aeroporto, né? Você fica aqui esperando E, mano, aqui tá muito frio, galera Pensa no frio que é a Colômbia, meu irmão Cê é louco E a maior dificuldade que eu tive aqui, mano Tava até comentando com o pessoal lá no Instagram Que ia ser como que eu ia pedir comida Como que eu ia pedir comida? Porque, vocês sabem, gordo é uma desgrama Gordo quer ficar comendo tudo que é lugar Mano, como que chega no cara e fala Me dá um Big Mac? Me vê três papas cobradas Por favor, sei lá, mano Por que isso é que os caras assistem o papo Esse comparto, tá ligado? Você já viu Narcos? Você já assistiu aquela série? Então, tô falando disso Mas, enfim Vamos esperar dar nosso horário De pegar o avião Chegar lá em Orlando E na hora que chegar Eu volto com vocês, hein? Galera Cheguei em Orlando E consegui resgatar até o boné Cês viram que No vídeo que eu gravei Lá no aeroporto da Colômbia Eu tava sem o boné, mano Eu tinha perdido o boné, velho E eu fui na captura do boné E consegui encontrar ele agora Eu tô com o meu boné aqui de volta Bom, o Edu tá vindo aqui Vou esperar ele Porque ele vai ser o bonde, né, mano? Eu não sei pedir Uber aqui Eu não sei fazer nada aqui Eu não sei andar aqui, mano Então, vamos esperar o nosso amigo Edu chegar E assim que ele chegar A gente vai lá pra mansão Aí sim, hein? Duas horas depois Mas não sei onde que a gente vai passar ainda Eu acho que eu tô com fome, mano Você tá com fome? Então, eu ia falar assim Eu ia falar assim Mike, não come aí Come com a gente Não, mas eu só tomei o milkshake Mas eu lembrei que você não conseguiu nem pedir Eu consegui? Eu comprei o milkshake ali? Comperou? Não, eu falei milkshake chocolate É, ao contrário Ele pegou e falou 30, 18 Só que eu não entendi nada, sabe? Eu peguei e joguei 50 dólares na mão dele Falei, tá Sou rica! Bom, galera Depois de muita viagem Muito tempo no avião Finalmente Eu cheguei Chegamos Na mansão Brackman Dos Estados Unidos, moleque É, mano Essa casa aqui é bem grande E eu vou mostrar pra vocês Quem que são os integrantes Que tão morando nela Vamos mostrar aqui pra vocês Eu acho que não tá todo mundo aqui Mas vai dar pra mostrar aí pra vocês Vamos lá Aqui é a cozinha, né? Como se trata de uma casa que só mora homem E a cozinha tá um pouco bagunçada Mas isso não é nada fora do comum Porque vocês tão ligados Do jeito que fica a minha cozinha lá em casa Porque como eu moro sozinho O negócio vira um caos Vira um caos total Aqui não tem muita coisa Tem aqui duas mini motos aqui Do Afren, ó E depois que eu vou dar um rolê É lógico que eu vou dar um rolê Nessas mini motos Não Cê é gordo, cara Quero ver não, hein, mano Temos aqui Esse carinha aqui Achei aqui, ó Ganhei O quê? Isso aqui não é do kit não Isso aqui é do meu kit dólar, filho Meu, tava aqui jogado Ó Bonitão Zerado Ó, deu uma mesa Cadê todo mundo, Edu, dessa casa? O pessoal tá tudo trancado dentro do quarto Velhos tempos, Edu Antes eu não sei que ficava trancado dentro do quarto Agora é molecado Eu nunca fiquei trancado dentro do quarto Agora, Edu, tá nativa, ó Eu nunca fiquei trancado dentro do quarto, louco Antes ele ficava mais no quarto Porque ele gravava muito Minecraft Agora, quando ele faz muito vlog É difícil você encontrar ele trancado dentro do quarto, sabe? É isso que eu quis dizer E aí, Portuga? E aí, Mike? Quanto tempo, hein, meu amigo? Tudo bom? Tá de boa? Eu tô de boa De boa Tô mostrando a casa e a galera que tá morando aqui E aí, o que você tá achando da casa? Top, mas gigante, velho Parecido com sua casa? Não, mas você se sente assim dentro da sua casa Porque você tá sozinho, a casa é grande Vai falar que você não se sente assim Então, com vocês aqui, talvez não Mas lá em casa, mano Você tá ligado que lá o quarto é supostamente assombrado, né? A porta bate sozinha Então, às vezes, eu tô sozinho lá em casa de noite E o bicho pega, mano Aí dá medo Pensa você sozinho aqui nessa casa E as portas batendo Provavelmente isso aí é mulher lá Batendo o porte na sua casa É a alma da interesseira Certeza As interesseiras batendo lá na porta da sua casa Sem alma de interesseira Vamos ver o resto da casa aqui, meu Deus Vem cá, vem cá, vem cá comigo, galera Ó, aqui temos a roleta Roleta Brakeman Aqui temos o Edu E aqui é uma parte bem bacana Que eu acho que vocês vão gostar muito Porque vocês curtem os vídeos de piscina Que eu faço lá em casa Então, se liga na piscina que tem aqui Olha o tamanho dessa piscina aqui, mano O negócio é gigante Tem até um touro mecânico ali Que o Portuga tava pulando a água Meu Deus do céu É, mas ó Eu acho que aqui o negócio não deve tá tão quentinho Essa água não, hein Tá calor? Pra quem você quer água quente? Vamos ver Nossa! Parece que tava na geladeira Mano, a água tá bem gelada aqui, mano Eu não sei porquê, mas Às vezes é porque tá do lado de fora Na hora que você entra, dá aquela esquentada Aí melhora Submarino, isso aí? É do John Ah, eu vi Ele anda assim, ó E o negócio puxa Que louco, Edu Olha o Michael Lawrence e o João Tô indicado pra dentro do quarto, né? O João, ele nunca sai Independente do dia Ele fica dentro do quarto, né? Ele não sai de não Ele não é desse jeito Sempre, sempre assim Oi, Portuga Ó a pontaria Eu vou acertar dentro do bicho de rosa Acerta o touro mecânico Porque ele falou que vai acertar dentro do rosa Dentro do rosa? Duvido Errou Não foi hoje, ô, Portuga? Acertei o rosa Faltou só entrar É, você acertou o rosa, pelo menos isso? Valeu Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos entrando aqui Vamos entrar Hello, people Aqui é o Maric Seja bem-vindo pra mais uma... O que você tá fazendo aqui? Tá perdido, amigo? Vinga Tá perdido, amigo? Eu peguei um avião lá em Londrina e caí aqui, mano Você acredita? Ô, Loco, tá indo pra onde? Tá indo pra... pra onde? Pra São Paulo? Ah, mano Peguei um avião lá em Londrina e parei aqui, tio Você perdeu? Relaxa, eu não vou ficar vazio aqui Tá ferrado, hein? Eu tô ferrado por quê? Ainda vai desbravar, Orlando, Rafa? Você quer desbravar? Eu tô ligado se você quer desbravar, não é a Rafa não Você quer conhecer outras coisas Só não vamos cantar com o Eduardo ainda Senão ele não vai deixar a gente correr atrás das gringas Relaxa, eu só... Só manda me ensinar aqui Aquelas veias E busca a gente de carro, tá? Aqui não é que nem você, Parnão, que você vai atrás das interesseiras Aqui as gringas vêm buscar a gente de carro Ah, para Juro? Mas uma coisa E se a mina enfesar e deixar nós a pé na rua? Não enfesa não Ó, 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 vê isso aqui, ó Gringa de Orlando Essa aqui? Multiplica Não, tira Tira Que o meu canal é de família, meu Deus Aham Tinha uma bunda ali, gente Ela veio me buscar de carro Ela veio de carro? É Ela tava dirigindo Ela veio me buscar Aqui não é que nem você, Parnão, que você vai buscar as interesseiras Não Aqui a menina vem buscar em casa, rapaz E depois deixa você na bota Não, me deixa aqui Se não der no couro, fica na bota Se você não der no couro, fica na bota Se você não der no couro, fica na bota Você não der no couro, fica na bota Ai, ai, ai Você tem que ter no couro, entendeu? Oi, Edu? Vamos lá no mercado Você quer ir no mercado? Quer ir no mercado? Sim Bora Então vocês viram aí, galera O Afrin falou que aqui em Orlando Você não tem que buscar as interesseiras E nem as gringas Elas te buscam Ah, eu duvido Seu poder não funciona aqui, amigo Tipo, se você marcou de sair com alguma As meninas tem carro aqui, amigo Elas não precisam ser interesseiras Nossa, mas eu fiz merda na minha vida, então Eu fui lá, comprei uma XJ em 72 parcelas Sendo que era só eu vim pro Orlando que as mulheres buscavam eu Se f*** O Afrin, toda vez que ele foi sair com alguém, as meninas buscavam Uma tem Mustang, outra tem Jeep E outra tem um Ford Fusion É, pelo visto, aqui o negócio é bem diferente Tanto que na hora que eu cheguei aqui E o Edu foi me buscar no aeroporto Uma coisa que você vê muito na rua Que é igual carne de vaca Eu te juro por Deus, galera É igual ver golzinho em Londrina Mustang Edu, quantos Mustang a gente viu parado em um sinaleiro uma hora lá? Fala, foi uns 3, 4 Um sinaleiro ou um sinaleiro de A3? Uns 3, 4 passou pela avenida Outra Mustang, outra Charge Ah, passando? É, só de passando Uns 15 Então, tipo, aqui nos Estados Unidos o nível de carro, mano É bem elevado comparado com o de Londrina Mas a gente tem muita coisa pra conhecer aqui ainda Bom, vou dar uma passada ali no mercado Que a gente vai comprar algumas coisas E eu também preciso comprar pasta de dente Um Rexona pra tirar a pizza, né? Cês sabem como que é? E um shampoo, uns negócio e tal Onde que é o mercado que cê vai? Tem um aqui perto Mas não é o Walmart grandão O Walmart grandão é daqui uns 20 minutos Bora lá, então É 15 minutos Bora lá Vamos Vai pagar hoje comida pra nós? Vou pensar, vou pensar Ele pagou o lanche pra mim Então acho que é justo E esse gato ainda? É meu Olha ele rosnando Só passar a mãozinha nele Parou de me ardo? Nossa, só meia se você faz alguma coisa que ele gosta Assim, ó Falou gatinho, não vai no mercado E bom galera A gente foi lá no mercado Já voltou E falando sério Eu tô com a cara de acabado Eu sei que eu tô Na hora que eu parei lá na Colômbia Eu tava com o olho muito vermelho Sem o boné Tipo, ar-condicionado Dormindo Cansaço da viagem Realmente acaba sim Cansou a cara, mano Você fica uma cara de morto Afinal, é uma viagem de 20 horas 20 horas de viagem Aí acaba cansando um pouco mesmo Mas bom, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Se preparem aí que vem muito vídeo novo por aí Eu ainda preciso escolher o meu quarto aqui na casa Pra gente pegar e dormir, né? Que gordo é foda Gordo dorme Beleza? Bom, vamos encerrando por aqui então Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau